Olá, pessoal! Vamos retomar o nosso estudo do verbo, agora somente com resolução de exercícios, como eu tinha combinado na aula passada, que eu ia encerrar todo o assunto em uma aula, para que a gente pudesse, nessa aula, somente resolver exercícios e assim tirar dúvidas e fixar melhor o assunto e também ver como é que esse assunto está presente nos vestibulares por aí, né? Vamos lá, vamos para a primeira questão. Leia a tira abaixo Se canevasse, se usaria esqui Eu tinha uns 15 ou 16 anos, entrei no bar, pedi uma cerejinha, meu refrigerante predileto Dá uma cerejinha O moço ouviu mal e trouxe uma cervejinha Eu, por vergonha de desfazer o engano, iniciei ali o consumo de uns 1.300 litros de cerveja Assinale a opção correta Item A O emprego da palavra K, no título da tira, reflete a norma coloquial do português do Brasil Bom, vamos relembrar o que é norma coloquial e norma culta, né? Norma coloquial é aquela que a gente usa na informalidade, quando está conversando com um amigo, alguém próximo A gente não está atento a seguir aquelas regras do português, regras da gramática, né? Tudo certinho No caso aqui, a palavra K, ela não necessariamente é uma norma coloquial porque ela não está errada O K é um advérbio de lugar, é como aqui Então, ela não está usada de forma que foge da gramática, da regra Então, está errado porque não é uma norma coloquial Item B No título da tira, a palavra si, nas duas orações, exerce a mesma função sintática Tem um assunto chamado funções sintáticas da partícula si Que eu fiz um pequeno resumo no próximo slide, exatamente sobre cada uma E a gente vai analisar qual função está em cada oração Se canevasse A gente percebe que esse se canevasse é uma função de conjunção subordinativa condicional Por que condicional? Somente se usaria Ski, se canevasse Então, é uma condição para se usar Ski Não é verdade? Já no se usaria Ski, a gente pode perceber aquele assunto de vozes Vozes ativas, passivas Aí tem as vozes passivas sintéticas e analíticas Aqui, está claro que é uma voz passiva sintética É aquela que a gente pega o verbo na terceira pessoa E, junto a ele, coloca a partícula si A palavra si Para que assim ele possa ser apassivado Posse se tornar passivo Por que? Vamos fazer o contrário Se usaria Ski O Ski Seria usado Seria usado Então, é usado por alguém Está na função Na Na voz passiva Item C O uso do modo subjuntivo em nevasse Tem o propósito de indicar uma hipótese de ação se realizar Correto Lembra? Quando a gente estudou os modos Indicativo, subjuntivo e imperativo Qual é a função do modo? É justamente indicar qual é a atitude do falante Se ele está tendo uma atitude de um fato mais certo Ou um fato mais duvidoso, hipotético Ou até uma atitude de convencimento Aí vai ser o indicativo, ou subjuntivo, ou imperativo Como é uma hipótese Se canevasse Então, com certeza, vamos usar o modo subjuntivo Por isso está corretíssimo o item C Item D As palavras cerejinha e cervejinha são homônimas homógrafas? Não Próximo slide, eu também detalhei o que são homônimas homógrafas Homófonas E também o que são parônimas Que são exatamente essas duas palavras Cerejinha e cervejinha Vamos ver exatamente o que são homônimas e parônimas Homônimas e parônimas Homônimas são palavras que possuem a mesma pronúncia E às vezes até a mesma escrita Mas significados distintos Homógrafas é somente quando é a mesma grafia Mas são diferentes na pronúncia Por exemplo, colher Mesma grafia, escrita da mesma maneira Mas pronunciado de formas diferentes As sílabas tônicas são diferentes Homófonas São palavras iguais na pronúncia Mas são diferentes na escrita, na grafia Por exemplo, consertar com C, consertar com S Um tem o sentido de harmonização E o outro tem sentido de reparo Aí tem também as homônimas perfeitas Porque são iguais tanto na grafia quanto na pronúncia Só vai diferenciar como todo homógrafo Ou como todo homônima No significado Por exemplo, caminho, caminho Pode ser tanto o substantivo caminho Como o verbo caminho de caminhar Vamos agora para as palavras parônimas Parônimas não tem nada igual Homônimas ou é a grafia Ou é a pronúncia Ou são até os dois Parônimas são apenas parecidos Até para decorar mais fácil Parônimas parecidas Na pronúncia ou na escrita E também possuem significados diferentes Um exemplo seria essa Cerejinha e cervejinha Tanto a grafia quanto a pronúncia São somente parecidas Não tem nada igual Agora vamos para as funções sintáticas Da partícula C Primeiro como conjunção Em orações subordinadas Vamos lembrar o que são orações subordinadas? Lembra? São aquelas que sozinhas Elas não têm sentido Elas precisam da oração principal Para a frase inteira fazer sentido Olha o exemplo Quero saber se ela virar a festa Se a gente só falar Se ela virar a festa Que é a oração subordinativa Subordinada Não tem nenhum sentido É algo solto E integrante? Por que é integrante? Porque está presente em orações subordinadas substantivas Como é que a gente vai identificar Uma oração subordinada substantiva? Um macete bem legal É a gente trocar toda ela Pela palavra isso E se fizer sentido É porque é substantiva Vamos lá Quero saber isso Certo? Aí ó Aqui como conjunção subordinativa É integrante Quero saber se ela virar a festa Com essas dicas A gente pode identificar Agora como conjunção subordinativa condicional Condicional é porque ela está introduzindo orações subordinativas adverbiais condicionais Adverbiais porque elas têm a função de adverbio Pode ser de tempo, de causa, de modo No caso aqui está como função de uma condição Deixe um recado se você não me encontrar Você somente vai deixar um recado somente se não me encontrar Como pronome Pode ser com pronome reflexivo Por que esse nome reflexivo? Vamos ver a frase A criança machucou-se Reflexivo é quando Tanto o sujeito Produz a ação Quanto sofre a ação E esse se Está aqui justamente para substituir essa palavra A criança machucou-se Aqui ele está como objeto direto Partícula apassivadora Que é o exemplo do caso Da questão Quando se liga a verbos transitivos diretos Atenção Apenas com verbos transitivos diretos Com a intenção de apassivá-los Vamos ver o exemplo Contaram-se histórias estranhas Isso é uma voz passiva sintética Por que? Usa a partícula se A gente também pode transformar isso aqui para analítica Por exemplo Histórias estranhas são contadas Isso também é outro macete para a gente identificar Se esse se está sendo usado como partícula apassivadora Fazendo essa transformação Índice de indeterminação do sujeito Quando se liga a verbos preposicionados Com o papel de indeterminar o sujeito Vamos comparar com a partícula apassivadora Ela obrigatoriamente precisa estar ligada a verbos transitivos diretos Que são aqueles que não precisam de preposição Lembra? Já aqui no índice de indeterminação do sujeito Ao contrário Ela precisa se ligar a verbos preposicionados Que juntamente aos verbos têm uma preposição Então já dá para identificar bem fácil com esse macete Se é uma partícula apassivadora Ou índice de indeterminação do sujeito A palavra sim, né? Discorda-se do fato Aqui temos a preposição E índice de indeterminação do sujeito Por quê? Discorda-se do fato Quem discorda? Não sabemos É indeterminado Próximo Partícula expletiva Não desempenha nenhuma função sintática ao se associar a verbos Por quê? Porque ela é descartável Se ela não estiver presente Vai continuar fazendo sentido Vai continuar dando a mesma mensagem Ele acabou de sentar-se Ele acabou de sentar Não vai mudar Partícula integrante do verbo Ligada a verbos pronominais São aqueles verbos que precisam Já vêm ligados ao se A gente só usa esses verbos Quando eles têm esses pronomes O se, por exemplo Próxima questão Outra tirinha Você consertou o vazamento do barco? Eu pensei que você tinha consertado A linguagem da tirinha revela E tem a O uso de expressões linguísticas Inseridas no registro mais formal da língua Não Não é o registro mais formal Lembra da primeira questão? Eu falei que o registro mais formal É aquele que usa Exatamente todas as normas gramaticais certinhas E nesse caso Não está seguindo as normas gramaticais Por quê? Pensei que você tinha consertado Esse tempo composto Tinha consertado Corresponde ao Pretérito imperfeito Do indicativo Lembra que a atitude do falante No modo indicativo É algo certo Né? Aqui não Essa frase é uma É uma Uma possibilidade Que ele está levantando Ah, eu pensei que você tinha consertado E qual é essa atitude? A gente encontra essa atitude No modo subjuntivo Então, ele deveria usar Um tempo composto No pretérito imperfeito Do modo subjuntivo Ou seja Seria certo falar Pensei que você Tivesse consertado E não pensei que você Tinha consertado Certo? Então, o item certo é o B O caráter coloquial Expresso pelo uso Do tempo verbal No segundo quadrinho É coloquial Porque não segue As regras da gramática Próximo Aqui eu coloquei Revisão exatamente Dos tempos compostos Correspondentes A cada tempo De cada modo É bom dar uma olhadinha Certo? Os tempos compostos A gente usa o verbo Ter e o haver Mais o verbo Principal no participio Certo? E aí Como eu Mesmo assunto Da aula passada A gente só conjuga O verbo auxiliar Enquanto que o verbo Principal Está sempre no participio Ele não muda E temos alguns exemplos Para vocês darem uma olhadinha Tá, gente? Próxima questão Outra tirinha Por que não guiou Minha bala Para a testa do inimigo Custava? Sempre fui devolto Dei esmola Fiz pelo sinal Em frente da igreja E cemitério Peço para fazer Voar o miolo De inimigo E consigo Consigo nada Se eu Acabo de salvar Sua vida Não mude de assunto Considera as seguintes afirmações Sobre a fala do soldado No último quadrinho A forma verbal E os sinais De exclamação Indicam que o Que o soldado Está enunciando É uma súplica Não Quando a gente usa O imperativo Pode ser uma súplica Mas nesse caso Não mude de assunto É uma ordem Próximo No registro coloquial Em vez de mude Poderia ter sido Utilizada a forma muda Verdadeira Pois é bastante comum A troca Do imperativo Da terceira pessoa Do singular Para a segunda pessoa E vice-versa Terceira pessoa Do singular Para a segunda pessoa E vice-versa Tanto muda Como mude Como mude Como muda A gente costuma falar Muda O mude Mas no registro Coloque-a-lo Aquele que não está Atento a seguir As regras Se o soldado Tratasse Deus Por tu De acordo Com o padrão culto A forma verbal Empregada Deveria ser Mudes Verdadeira Pois o imperativo Negativo Da segunda pessoa Do singular Tu Do verbo mudar É formado Por não mudes tu Não mudes Segunda pessoa Se o soldado Tratasse Deus Por vós De acordo Com o padrão culto A forma verbal Empregada Deveria ser Mudez Verdadeira Pois o imperativo O imperativo negativo Da segunda pessoa Do plural Vós Do verbo mudar É formado Por não mudez vós Aqui Aí essas questõezinhas É justamente Para você Declarar Todas as conjugações Né Então está certo O item D Próximo Outra tirinha Aonde Aonde ides Há alguma velania Que ainda não tenhas praticado Vós me julgais mal Não sei aonde vou O mais inconstante vento Tem Tem o destino Mais certo Que o meu Mas estou decidido A deixar este lugar Logo terei notícias Do que pretendes Segui Vosso caminho É o que O que farei Por que você não muda Para um programa Onde os atores Falam em língua da gente Sim Observando os três Primeiros quadrinhos Pode-se perceber Que no diálogo Entre Calvin E sua mãe Uma das formas verbais Não condiz Com as demais Trata-se de Pretendes Por quê Todas essas formas Ides Shugais Segui Tenhais Está na Primeira pessoa Do plural O vós E o pretendes Está na Segunda pessoa Do singular Por isso Ela não condiz Com as demais Não é igual As demais Opa gente Desculpa É a segunda pessoa Do plural A primeira pessoa Do plural É o nós Desculpa Aqui temos O textinho Vamos pular o texto Vamos ver Primeiros itens Acelera um pouco A nossa resolução A respeito Das formas verbal Do texto É correto Afirmar Em Nosso planeta Conquistara A lua O verbo Poderia ser Substituído Sem alteração De sentido Por tinha Conquistado É aquela Mesma coisa Daquele slide Esse aqui Que faz A correspondência Dos tempos Compostos Para cada Tempo De cada modo É correto A forma Conquistada A forma verbal Conquistara Está flexionada No pretérito Mais que perfeito Simples Expressando a ideia De passado anterior Que também é observada Na forma composta Do mais que perfeito Tinha conquistado Essa É o tempo Composto Do pretérito Mais que perfeito Do modo indicativo Então está Certa Item B O verbo Ser Em Nunca mais Seria a mesma Expressa uma hipótese Que não pode ser Confirmada Não Porque se a gente Lê esse texto O sentido Dela É Uma hipótese Que se confirma Ao longo dos anos Porque isso aqui Já é uma coisa Que já aconteceu Item C O verbo haver No último período É impessoal Na primeira ocorrência E auxiliar Na segunda Vamos ver Quando é que ele é Impessoal É quando está No sentido de existir A gente trocando O haver Por existir E fazendo sentido Na frase Ele se comporta Como impessoal E auxiliar Geralmente Não Sempre é quando está Junto a outro verbo E assim Em forma locuções verbais Como a gente viu Na aula passada Então vamos Procurar as duas ocorrências A primeira ocorrência Se lá Há água Há água Ou seja Se lá Existe água Então a primeira ocorrência Sabemos sim É impessoal A segunda ocorrência É bem provável Que tenha havido vida Também Que tenha existido vida As duas são impessoais Então está incorreto O item C Em No que se relaciona Diretamente ao espaço O verbo está na voz Passiva sintética Sim Lembra? Passiva sintética Quando a gente pega Um verbo Na terceira pessoa E junta ao sim Terceira pessoa do singular De Em O que se Ah Desculpa O verbo existir Em Ainda existam Formas de vida Bacterianas Deveria estar no singular Concordando com o sujeito Ainda Não Ainda não é sujeito Ainda é um verbo Formas de vida Bacteriana É o sujeito Então está certo Porque está no plural O sujeito Então o verbo Também tem que estar no plural Vamos para a próxima questão Temos Uma música O que faz você feliz Aquela do pão de açúcar Aí Desse texto Obesitário Predomina um padrão De linguagem coloquial No qual podem ocorrer Desvios do padrão Custo da língua Assinale a alternativa Contendo desvios O item E Está errado Por quê? Agora me diz O que faz você feliz O diz Quando é no imperativo Ele está na segunda pessoa E o faz Também No presente No caso Ele está na terceira Então não está Tendo conformidade Nas pessoas Nessa frase Enquanto um verbo Está se relacionando A segunda pessoa O outro A terceira Enquanto que os dois Se referem A mesma pessoa Deveriam se referir A mesma pessoa Então não há concordância Nessa frase Por isso Por isso Está desenhando O padrão Culto da língua Próxima questão Aqui nós temos Um soneto De Gregório de Matos Com relação ao soneto Considera as assertivas A respeito do emprego Dos verbos No verso Em quem Senão em voz Se uniformara Observa-se A voz passiva Sintética Novamente Nós Vemos esse assunto Da voz passiva Sintética Mas Não há Voz passiva Sintética Por quê? Lembra Da Condição De existir Voz passiva Qualquer voz passiva O verbo Ser objeto direto Ou seja Não ser um verbo Preposicionado Que junto a ele Vem uma preposição Mas olha aqui O em Está aqui É uma preposição Então não se classifica Como uma voz passiva Muito menos sintética Na estrofe Quem veria uma flor Que não a cortara De verde pé De ramo fluorescente E quem o anjo Vira tão luzente Que por seu Deus O não idolatrara Os verbos Cortara E idolatrara Apresentam Desinência Modo temporal Indicadora Do pretérito Mais que perfeito Olha aí Os morfemas Que fazem a estrutura Do verbo Sim Está certo Porque Esse ra Ó Ra Cortara Idolatrara É exatamente A desinência Modo temporal Que indica O pretérito Mais que perfeito Três No verso Sois anjo Que me tenta E não me guarda Os verbos Tentar E guardar Estão em paralelismo Sintático Sim Vamos ver No próximo slide O que é Esse paralelismo E explicar Por que Está certo Vamos ver Paralelismo sintático É a coordenação De elementos Cuja natureza Gramatical Se apresenta De forma similar Coordenação De elementos Esses elementos Aqui Que me tenta E não me guarda Todas Têm A mesma natureza Gramatical Vamos ver Revisar Paralelismo É a correspondência De funções Gramaticais E semânticas Existentes Nas orações O que é isso? É assim Paralelismo É quando há Um padrão Uma repetição Uniforme Desses elementos Desses funções Tanto gramaticais Quanto semânticas Das orações Que além de melhorar A compreensão Do texto Também torna A leitura Bem mais agradável Organizada Vamos ver Os exemplos Para ficar mais fácil Paralelismo sintático Que é o caso Daquela questão anterior O que desejo Na vida Estudos Viagens E arranjar Um emprego Vocês podem perceber Que estudos E viagens São substantivos Arranjar Um emprego É uma oração Está vendo que não está Seguindo um padrão Uma correspondência É possível Verificar Nesta construção Uma quebra Uma quebra Da estrutura Da oração Esqueci O verbo Arranjar Acaba quebrando A sequência Dos substantivos Para isso O melhor seria O que desejo Na vida Estudos Viagens E emprego Novo Assim Respeita-se A sequência Em substantivos Da oração Sem a quebra Gramatical Está vendo Vocês estão começando A entender o que é Paralelismo É uma sequência É um padrão É algo organizado Porque torna A nossa leitura Mais agradável O próximo Quando der o anúncio Eles ficariam felizes Há uma quebra De conjugação Verbal Na oração Enquanto Um período Estiver no futuro Do subjetivo Quando der Ele obrigará Que o segundo Esteja no futuro Do presente Como uma condição Temporal Assim O correto Quando eu der O anúncio Eles ficarão Tristes E eu acho Que foi isso Que aconteceu Certo Quem me tenta E não me guarda Está tendo Está tendo Essa correspondência Esse segmento De padrão Não está Nada sendo Desviado Paralelismo Semântico Enquanto O paralelismo Semântico Há uma correspondência Nos valores Semântico Valores O show Quebrou Quebrou Esse sentido Um contexto Subjetivo A questão Que foi apresentado No primeiro período É um contexto Bem diferente Ele perguntou Se ele era inteligente Ela respondeu Com algo Fora do contexto Examine a tira É um mundo terrível As pessoas Não sabem mais O que é carinho Carinho É o diminutivo De caro O efeito de humor Na situação Apresentada Decorre do fato De a personagem No segundo quadrinho Considerar que carinho E caro Sejam vocábulos Item D Cognatos O que são Vocábulos Cognatos São aqueles Que vêm Da mesma raiz Lembra Quando a gente Foi ver Os morfemos Do verbo Raiz Radical Cognatos Serve essa mesma Língua Sozinha Caro Significa Preço elevado Mas também Muito estimado Querido E amado E também Ou seja Pertence ao mesmo Campo de significação Da palavra carinho Também Manifestação delicada De apreço Desvelo Cuidado A gente pode ver aqui Eu coloquei Para ficar melhor de entender Exemplos de palavras cognatos Cor Decorar Decoração Colorir São palavras que Estão no mesmo assunto Referem-se ao mesmo Significado Lei Legal Tem a mesma raiz Leia o texto A seguir Por que Demorou tanto Na casa de banho Demorei Eu Despachei-me Enquanto o diabo Esfregava o olho Esteve a cortar as unhas Eu bem escutei Diga-se de passagem Constança Eu estava me Bonitando Para si Para mim O trecho Trecho em negrito Revela Continuidade da ação Por que A gente já pode identificar aqui O uso de um gerúndio Lembra na aula passada Que a gente falou Que o gerúndio é muito usado Para indicar ações contínuas Então Continuidade da ação A gente já vai associando Diretamente Só ver o Ando Endo Indo Já vai diretamente Para a continuidade Próxima questão Novamente Encontramos um quadrinho Capitão O senhor está vivo E pulsando Como uma sanguessuga Mas capitão Todos nós Vimos o senhor morrendo Não deve acreditar Em tudo que vê Nos quadrinhos Madame Sobre o uso O gerúndio Considere as seguintes Informações A forma verbal Morrendo Presente No segundo quadrinho Poderia ser substituída Sem prejuízo de sentido Por Quando morria Sim Está correto Por que Esse gerúndio Presente Aqui Nós vimos o senhor Morrendo Ele na verdade Está como Uma oração Reduzida O que é essa oração Reduzida A gente vai ver Mais detalhes No próximo slide Mais um spoiler É uma oração Quando a gente Retira A conjunção Usada na maioria Das orações Subordinadas Ou até coordenadas A gente usa Muitas conjunções Para ligar orações E a gente Troca Essas conjunções Por formas nominais Pode ser Infinitivo Gerúndio Particípio No caso É um gerúndio E no caso aqui Esse morrendo Foi Está trocando Uma oração Subordinada Adverbial Quando morria De tempo Temporal Né Então Aqui realmente Não tem prejuízo De sentido Se for Se for trocada Por quando morria Porque realmente A função dele É trocar Né Reduzir essa oração Para uma Somente uma palavra Dois Os gerúndios Pulsando E morrendo Exercem a mesma Função sintática Nos períodos Que se inserem Não Morrendo A gente acabou de ver Que está Como uma oração Reduzida Já pulsando Vamos ver onde É que se encontra O pulsando E pulsando Como uma sanguessuga Pulsando Tem um elemento Aqui Implícito Estou pulsando Estou pulsando O que forma Uma locução Verbal Lembra Verbo auxiliar Estar Mais Uma forma nominal Pode ser gerúndio Participo Infinitivo No caso aqui Gerúndio Estou pulsando Então É uma locução Verbal Aí Já não tem A mesma função Sintática Que esse Morrendo Os dois São gerúndios Mas estão atuando De formas diferentes Nas práticas O gerúndio O gerúndio pulsando Presente no primeiro quadrinho Poderia ser substituído Por uma oração De valor temporal Não Se fosse Se fosse Uma oração Reduzida Como morrendo Tudo bem Mas não Aqui ele está Com uma locução Verbal Que está indicando Continuidade Estou pulsando Nesse momento Momentaneidade Então item A Somente o item 1 Está correto Aqui eu coloquei Um pouco sobre O que são orações Reduzidas São aquelas Que não são Introduzidas Por conjunções E que possuem Verbos Nas suas formas Nominais Infinitivo Gerúndio Participo Eu coloquei Alguns exemplos Existem muito mais Orações Reduzidas De infinitivo É essencial Comparecer No evento Aqui está Reduzida Vamos ver A desenvolvida É essencial Que você compareça No evento Vamos fazer aquele teste Trocar a oração Subordinada por isso Vamos ver se é substantivo É essencial Isso Sim Então é subordinada Substantiva Aí subjuntiva Ou subjetiva Por quê? Porque isso é essencial Vamos ver A gente tem que ver Se essa palavra Onde essa palavra Isso Qual é a função Sintática dela Próximo Reduzida Eu tenho esperança De conseguirem Um emprego Aqui está No infinitivo Desenvolvida Eu tenho esperança De que consigam Um emprego Aqui também Para a gente trocar Por isso Dá certo Eu tenho esperança Disso Então Sendo que Esperança É um substantivo Abstrato E isso Então seria o quê? Um complemento nominal Disso Então Vai se classificar Como oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal Eita Nome grande Mas isso Não é o assunto O assunto em si É a gente Identificar Essas orações Reduzidas E também Saber Transformá-las Na desenvolvida E vice-versa Aqui de Gerúndio Chegando A entrada Do prédio Ele ligou-me Quando chegou A entrada Do prédio Ele ligou-me Está vendo Que está fazendo O mesmo sentido Não muda Mas muda A forma Como é construída A oração Uma conjunção Outra sem conjunção Mas utilizando Formas nominais Não sendo honesta Só arrumou confusão Como não foi honesta Só arrumou confusão Também Aqui na desenvolvida Tem a utilização Dessa conjunção Aqui tem a utilização Do gerúndio Agora do particípio Já foi usado O material Comprado por mim Já foi usado O material Que comprei Aqui ó Oração Subordinada Adjetiva O material Que comprei Aqui O material Comprado por mim Cumprida a sua promessa Poderá fazer Como entender Desde que cumpra A sua promessa Poderá fazer Como entender Aqui oração Subordinada Adverbial Condicional Desde que Comprar a sua promessa Essa é a condição Essa é a condição Para que ele Fazer Para que ele possa Fazer Como entender Vamos lá Última Questãozinha Assinale a alternativa Em que o particípio Destacado Está corretamente Utilizado Essa questão Ela é maravilhosa Para a gente Aprender O português Do dia a dia Vocês vão entender O diretor Tinha suspenso A edição Do jornal Antes da publicação Da notícia Vamos deixar Assim Não está Muito Não soa Muito bem Aos nossos Ouvidos A gente pensa Que tem alguma Coisa errada Mas vamos lá Lorival Tinha Chega ao mercado Também Está bem nítido Está alguma Coisa errada O coroinha Já havia Já disperso A multidão Que estava Em volta Da matriz A correspondência Não foi Entregue No escritório Diogo Tinha Expulso Os índios Que cercavam O povoado E aí gente Qual é Só tem uma Tem Quatro erradas E uma certa A certa É a item D Por quê? Existe uma Regrinha Porque Lembra Vamos começar Do começo Aula passada Nós aprendemos Os verbos Abundantes Que Eles Podem se apresentar De duas formas Quando estão No participio Uma forma Regular Que ela Costuma ser Maior E costuma Terminar em A Do I Amatado Exiguido Vamos Vamos decorar Que ela Costuma ser Maior Regular A outra Irregular É reduzida É menorzinha Morto Extinto Aqui Matado Morto Extinguido Extinto Certo? Agora quando é que a gente vai usar um ou outro? Que é exatamente o x da questão Dessa questão aqui Vai depender do auxiliar Dá para perceber que tem o auxiliar Tinha O ter Outro haver O ser E aí Essa é a questão O ter e o haver exigem o participio regular Ou seja, o maior Aqui, tinha expulso Não É tinha expulsado Terminado em A Havia já disperso Não Havia já dispersado Tinha chego Tinha chego Tinha chegado Tinha suspenso Não Tinha dispersado Suspendido Desculpa Já o ser e o estar Exigem o participio irregular Aquele que é mais reduzido Aqui no caso Está corretíssimo Foi entregue E não foi entregado Certo? Aqui eu coloquei mais alguns exemplos Para fixar melhor E para vocês Se vocês não tiverem ainda entendido Mas eu acho que é isso, gente Muito obrigada pela atenção Eu espero ter ajudado E com essas questões a gente conseguiu até revisar alguns assuntinhos Um beijo, gente Até a próxima